Ah, papo reta aí, JKC, cês sabem, né? Os menores só portam aqui de caro, porra Aê, tem Lacoste, Ted Hard, Brookfield, Pelo Play Pode escolher, caralho Ah, que a banca tá portando Tói de som limitada, caralho Joga na cara dela Joga na cara dela Joga na cara dela Joga na cara dela Te faço correr atrás do prejuízo A sua lado mesmo, não fico até gastada Ainda manchou minha camisa É de hard ilimitada Depois eu te dei até uma chance Desculpa a sua ordinária Tem que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara Tem que você quer me dar e jogar essa buceta Cê tá na minha Cê tá na minha cara Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara Não havia cheia de tesão Mas Gome a camisa e falou que é fetiche Mas caralho, não havia tia que ser a laconte lá do Djokovic Mas caralho, não havia tia que ser a esportila do Djokovic E só pelo prejuízo Vou dar tapa na cara Pega a visão filho da multa Vamos dar tapa na cara E tu vai mamba sorrindo Vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba sorrindo Jogando a cara dela Vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba, vai mamba e sorrindo E tu vai mamar sorrindo, quando ela tá pra cara E tu vai mamar sorrindo Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara E tu vai mamar sorrindo, quando ela tá pra cara E tu vai mamar sorrindo Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara Tem que você que você quer me dar e jogar essa buceta na minha cara E tu vai mamãe, 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 mamãe sorrindo E tu vai mamãe, 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 mamãe sorrindo E tu vai mamai Esse DJ é brabo Esse DJ é brabo Obrigado.